De 2006 a gente curte Back to Black com Amy Winehouse. Agora 15 minutos para 5 horas e hora de mais uma viagem. Os clássicos de todos os tempos. As músicas que marcaram época. Alfa Classics. Alfa Classics. E a gente volta no tempo para relembrar um grande clássico da cantora norte-americana Alicia Bridges. Com uma pegada disco bem dançante bem para cima, essa música logo se transformou num grande sucesso. Se fosse usar uma frase que se usa muito hoje, eu diria que ela viralizou e foi parar no topo das paradas musicais lá nos anos 70. O interessante é que em 94 ela voltou a ser executada nas rádios e muitos passaram a conhecer essa música depois que ela rolou no filme As Aventuras de Priscila, Rainha do Deserto. Então para a gente animar ainda mais a nossa tarde aqui em 101.7 da Alfa, a gente curte Alicia Bridges, I Love The Night Life. Música 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 E aí